Este capítulo é muito bonito e mostra Jacó encontrando o amor de sua vida. Observe a ação bondosa e romântica de Jacó. A adorável pastora que chegava impressionou profundamente o coração de Jacó. Levantando-se, ele removeu a pedra da boca do poço, encheu as calhas e deu de beber às ovelhas de Labão. Fez isso, digamos, tanto em consideração pela bela senhorita que cuidava das ovelhas, quanto pelo rico dono do rebanho. Atos gentis procedentes de corações amorosos sempre são atos poderosos, por menor que sejam. Agora, observe a saudação amorosa e gentil. Jacó beijou a Raquel. Esse foi um beijo de parentes, mas Jacó fez isso antes de explicar quem ele era. Isso deve ter surpreendido a Raquel. Ou talvez Jacó disse antes seu nome. E, neste caso, seu comportamento estava de acordo com as boas maneiras da época. Expressões adequadas de afeição e de respeito aos amigos e aos familiares são muito, mas muito importantes. Observe, por outro lado, a emoção irreprimível. E Jacó, diz o texto, se levantou, levantou a voz e chorou. Isso foi uma sincera demonstração de alegria ao encontrar seus parentes e de gratidão pela bondade de Deus em guiá-lo até a casa do irmão de sua mãe. Como é bom encontrar familiares queridos, especialmente quando estamos sozinhos e quando estamos cansados. Eu também quero chamar a sua atenção para o poder da afeição, conforme aparece no versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó há sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Este verso nos lembra pelo menos três verdades muito importantes. Primeira, o amor verdadeiro nos impulsiona a ações verdadeiras e marcantes. Segunda, devemos colocar as nossas energias naquilo que é verdadeiro e correto. Acima de tudo, Cristo deve ser a nossa maior motivação e a nossa maior afeição. Terceira, o amor verdadeiro nos leva a sacrifícios extremos. Jacó é um tipo de Cristo? Raquel, da sua igreja? Cristo vive pela igreja. Seu amor o levou à obediência até a morte. Amigos, o amor do casamento é algo essencial. Quando amamos de verdade, toda a ação e todo o sacrifício parecem pequenos. No casamento, devemos cultivar sentimentos corretos, nobres e altruístas. E isso só é possível pela presença de Deus no casamento e na família. Quando Deus está em nosso coração, em nossa vida, o casamento é feliz. E mesmo diante de desafios que podem tomar sete anos, quatorze anos ou muito mais, tudo será vencido. Casamentos fortes e indissolúveis somente são possíveis quando Deus é o supremo amor de nossa vida. Eu tenho uma pergunta para você pesquisar no capítulo de hoje. A pergunta é a seguinte. Que argumento usou Labão para obrigar a Jacó que trabalhasse quatorze anos? Descubra isso. Que Deus abençoe você.